Olá! Queixas de cansaço, dificuldade de digestão, mau funcionamento do intestino, dores de cabeça ou mal-estar esporádicos podem ser sintomas de intoxicação. Neste sábado, um curso acontece em Santos e fala exatamente sobre a detoxicação alimentar. O Instituto do Coração do Hospital das Clínicas alerta para a importância da primeira refeição do dia. De acordo com o Instituto, pular o café da manhã pode causar diabetes, hipertensão e também aumento de peso. Parecida com a dengue e com o mesmo vetor da doença, que já é um problema de saúde pública no Brasil, a febre chikungunya chegou ao país. Dores nas articulações, mal-estar, além da febre, são alguns dos sintomas deste novo vírus. E confira na edição deste final de semana a matéria de Tales Galvão, que dá dicas de exercícios e alimentação para a nossa memória. Leia esta e outras notícias no bocnews.com.br Acesse nosso canal no YouTube e faça sua inscrição. Um ótimo final de semana e até quinta-feira!